Mariana aproveitou bem a oportunidade. Em 2010, ela fez o curso de costura do pró-jovem trabalhador. De lá pra cá, não ficou mais desempregada. Consegui emprego, não fico desempregada. Tenho várias oportunidades de emprego nessa área. Muito mais gente também pode se qualificar de graça e ainda receber 100 reais por mês durante um semestre. As vagas são para 32 cidades do estado. Em Mato Grosso do Sul, são 5.500 vagas para a qualificação profissional e social do pró-jovem trabalhador. Mas, até o momento, somente 30% em média foram preenchidas. Isso significa aproximadamente 1.650 inscrições até agora. Então, os interessados devem procurar com urgência as centrais de atendimento. E quanto mais cedo chegar, mais chance para encontrar uma área que tenha mais afinidade. Que realmente o município necessita em termos de potencialidade econômica, o desenvolvimento local de cada município. Então, a gente recebe do município essa demanda. Entre os requisitos, estar desempregado e ter de 18 a 29 anos, renda de até um salário mínimo por pessoa na família, ter concluído ou fazendo o ensino fundamental ou médio. Quem concluir a capacitação tem grande chance de já sair empregado. O resultado do programa é que a gente consiga inserir uma meta mínima de 30%, mas isso vai depender do desempenho dele. Tem que ter uma participação em sala de aula de 75% de aproveitamento. Futuramente, eu quero montar um negócio para mim mesmo, uma confecção minha mesmo, para eu poder expandir.